Se perder essa região vai ficar bonito, buscando aqui no Bookmap novos alvos, buscando no Bookmap novos alvos, vamos ver, vamos ver se vem para perder, se perder vai ficar bonito, ficou gostoso o escritório aqui, mudaram o escritório aqui, minha família chegou, vamos mudar esse escritório aqui para você, mudaram, colocaram, ampliaram, aumentaram o escritório, estava muito apertado aqui, graças a Deus, antes de ter o apoio da família é gostoso demais, galera, vem para cima, vem para o game. Olha aí, vai embora, segurando na variação, segurando na variação, retração, vai testar aqui o fundo da vela anterior, pode nem perder, pode vir buscar direto ali em cima, por isso que eu falo para vocês salvando, ah pastor, eu vou zerar aqui, ele vai cair mais, já te deu 300 pontos, aí você quer segurar demais, ele vem aqui, sobe aqui em cima, você fica só com 100 pontos no bolso, vê direitinho se vale a pena, já estão comprando lá no Bookmap, vamos ver o que os caras vão querer aí, se derrubar essa região, beleza, se não, se não, vamos ficar de olho, vamos ficar atento, tem uma região, tem que perder o 130, vamos ver se os caras batem aqui no 130, se perder o 130, você vai vir buscar, galera, essa ferramenta é incrível, essa ferramenta é incrível, galera, isso aqui, depois você começa a operar com isso aqui, você fica viciado, olha os lotes Icebacks, olha os lotes Icebacks aqui, são disparados, lotes invisíveis, né, você não vê esses lotes, são disparados esses lotes aqui, esse bet, e aqui o cara está renovando o lote no 100, se perder o 100, o 130 é o 100, vem buscar 55 e vai buscar lá embaixo, beleza, vem para o Bookmap, acima o Bookmap, vem para cima, vem para o gain, link na descrição, vale a pena, galera, vale a pena, muitos alunos estão assinando e estão gostando, olha aí, testando a média de 200, testando a variação, é day trade, é stop curto, alvo longo, se perder o bolo, 28 mil já era, se perder o 28 mil já era, está gostoso, está gostoso, está gostoso, vamos ver o que ele vai fazer ali, se perder o 20 mil já era, olha o alvo lá no 800, se perder o 140 aqui e vir buscar aqui o 28 mil, já tem alvo no 27 mil, 800, vem para o time, vem para o gain, todo dia meta.